Então, novamente, bom dia a todos, aos que já estão conectados, já temos 38 colegas aí conectados. Hoje nós vamos trazer aqui um tema importante aí para o Mundo de Facilis, não só para o Mundo de Facilis, mas tenho certeza que o Mundo de Facilis também ajuda bastante, né, o nosso apresentador, o Luciano Fernandes, ele vai se apresentar um pouquinho mais com mais detalhes aí, mas ele vai trazer um tema bastante intrigante aí, que é como fugir da guerra de preços, né, ou seja, nesse mundo competitivo que nós vivemos, e principalmente no cenário de crise, como é que a gente não cai na tentação de se obrigar no preço, né. Gostaria aqui, Diego, de fazer um agradecimento especial aos patrocinadores da Abrafac, como todos, né, ou alguns, ou a maioria já deve saber, a Abrafac é uma associação brasileira de Facilis, e nós temos aí o apoio, né, dos nossos patrocinadores, né, então, apoio especial aí, patrocínio de amante da Tiavon Hart, Hanwell, Movida e CPFL Eficiência, dos nossos patrocinadores Ouro, 99Taxi, Atlas Singler, Grupo Vazanitas, EasyTaxi, John Richard e Obramax, Sodexo e Cidia, e nossos patrocinadores Prata, AKMX, CIT, EXP, Facility Services, Gera Center, Hancom, MCSAS, Informov, JLL, ManServe, RLGN e Solar. Falando um pouquinho só da Abrafac, né, para a missão da Abrafac, nossa missão, nessa gestão atual, é que a gente quer tornar clara e estratégica a atividade Facilis no mercado brasileiro, por ser a associação brasileira, né, até esse tipo de evento, né, online, ele permite que possamos ter participantes aí de todas as regiões, e às vezes até mesmo participantes ou mesmo palestrantes, né, speakers até fora do país, como nós temos uma parceria com a Associação Portuguesa de Facility Management. Como missão principal da Abrafac, né, é promover a capacitação e o reconhecimento, né, atuando aí como protagonista e catalisador no, frente aos mercados, né, então, dentro desse item de capacitação, que entra o propósito aí do FM Tactics, é onde a gente traz, né, assuntos, temas relevantes aí dentro do, para os Facilis Managers, né, dentro do mundo de Facilis, compartilhando aí conteúdos, né, então o Luciano foi convidado por nós aí para compartilhar o seu conteúdo dentro desse tema, do tema que ele vai trazer para a gente, então, a importância aí para a gente estar promovendo esse tipo de interação, né. Somente a programação aqui, a gente vai, só as cinco minutos iniciais, né, já estamos aí finalizando, o Luciano tem mais ou menos aí 35 minutos de apresentação, para que a gente possa ter 15 minutos aí de perguntas e respostas, e no finalzinho, vamos ter uma consideração de sinais. Hoje o Luciano vai trazer uma novidade aí, ele vai contar para vocês já já, então, depois ele abre para vocês a novidade, mas vai ficar dentro do tempo aí que nós estamos estimando. Novamente, as regras aqui, então, todos os participantes ficam imudos, até para evitar um pouco do, para evitar os ruídos, né, que a gente tem externos, né, no nosso ambiente do dia a dia, assim que eu terminar aqui, eu mesmo me coloco imudo aqui para ajudar aí na gravação, na captação do áudio só do Luciano. Está sendo gravada, né, como eu comentei, a gente, posteriormente a gente publica esse conteúdo, né, a apresentação do Luciano, esse vídeo, né, dentro do site da Abrafac. E caso queira fazer alguma pergunta, né, usa o PIR, né, alguns já mandaram, bom dia e tal, ali está o probleminha do bom bate-papo, né, tem um problema de áudio, enfim, espero que tenham conseguido sanar aí. E as perguntas que não forem respondidas online aqui, né, dentro da gravação, a gente vai, ele coleta, eu tiro essas perguntas de dentro do sistema e envio para o Luciano, para o Luciano fazer as devidas respostas, né, se ele compartilhar com a gente as respostas, a gente também compartilha lá no blog, né, a ideia é que ele compartilhe com a gente todas as respostas. Enfim, sem muitas delongas, vou passar aqui a bola para o Luciano. Luciano, é sua apresentação aí, para que você possa compartilhar. E você vai, me diz aí, como você quer fazer. Acho que você tem um slide aí que fala sobre isso, né, então segue em frente aí. Segue em frente. Eu consigo ver como eu consigo me ver, enquanto eu... Espera aí. Nós estamos se vendo, pode ter certeza. É, enquanto eu ponho, mas quando eu ponho ela, eu não consigo... Quando eu ponho minha apresentação, quando eu compartilho minha apresentação, eu não consigo... Não está aparecendo embaixo a sua camerazinha, no canto inferior direito? É, quando eu coloco o PowerPoint, ele não me aparece. Bom, mas estamos se vendo, fica tranquilo aqui. Nós estamos se vendo. Você está vendo na minha tela agora? Agora estamos. Ah, legal. É, eu não consigo me ver, não consigo ver ninguém, mas está bom. Então, você me veria, mas eu vou sair aqui do vídeo até para melhorar aí a conexão. E vou ficar em mudo. Qualquer coisa você me fala aí que eu estou aqui te ouvindo, está ok? Maravilha, então. Está jóia. Maravilha. Bom dia. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por aceitar o convite. Eu te agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. Tanto você como o Tiago. A gente preparou um tema aí com um conteúdo com bastante carinho, mesmo com esse tempo de meia hora, procurando ir direto ao ponto mesmo, procurando levar uma coisa diferente, uma reflexão. Não quero fazer um treinamento aqui, porque meia hora é muito pouco para fazer um treinamento, mas uma provocação e um pensar fora da caixa mesmo, né? Porque tanto para quem compra como para quem vende, é bem ruim essa situação de guerra de preços. E para quem compra, precisa economizar. Mas se ele está também envolvido nessa guerra de preços, é porque ele não viu o valor. E se ele não viu o valor, ele não está feliz. Ele não gostaria de não estar vendo o valor naquela venda, naquele vendedor, naquele produto. Então, é um tema que pega dos dois lados, né? Pega tanto o comprador como pega o vendedor. Eu vou falar um pouquinho de mim para poder mostrar. Eu tenho uma empresa de vendas, tanto que eu amo a parte comercial, tanto que eu amo vendas. Nós temos uma empresa de projetos para a área comercial, que é a Itiban. E a Itiban atua desde o planejamento, estratégia, passando pela implantação, melhoria de processos, implantação de máquinas de vendas, de insights seios, de campo, estruturas com representantes. E vai até a ponta com programas de capacitação, mentorias para vendedores, cursos abertos. E a gente, a vida inteira, estudou muita coisa de vendas, estudou algumas coisas lá fora também. E eu tenho mais de 29 anos de estrada, que comecei a trabalhar com dois anos, então eu tenho 31, é brincadeira. E eu fui empresário, fechei minha empresa com 29 anos, fechei a nome bonita para falar, quebrei, né? E aprendi demais com isso. Isso foi uma escola, assim, fantástica. Foi um aprendizado que eu não tive nem ainda, nenhuma das outras formações, nem um curso, nem uma experiência. Foi uma experiência realmente que me ajuda hoje a... Quando eu vejo um empresário, um dos nossos clientes, algum dos nossos clientes com alguma situação, eu falo, não vai por esse caminho. Então, isso tudo a gente juntou e hoje leva para os nossos clientes. O ITBAN tem seis anos. Tanto eu, como toda a nossa equipe de consultores, trainers, nossa equipe de decófico, a gente tem o DNA de resultado mesmo, o DNA de focar no resultado, de uma forma rápida, para que a pequena e média empresa possa ter resultado. porque a gente sabe que não tem muito segredo para ver, mas a questão é você olhar com outro olhar, que é isso que a gente vai trazer hoje. Olhar com outro olhar. Muitas vezes o negócio está na frente, assim, e a gente, às vezes, fica querendo achar estratégias mirabolantes, assim, coisas complexas e tal. E não precisa, né? Na verdade, o simples é que funciona. A surpresa que eu falei é essa aí, que a surpresa que o Chris falou. A gente vai sortear dez mentorias ao final. Essas mentorias a gente vai fazer o sorteio online hoje. a gente vai fazer o sorteio após o curso aqui, para poder priorizar quem estiver com a gente aqui online. Então, as pessoas vão estar online lá e o sorteio vai acontecer no finalzinho, depois do conteúdo. O Chris vai sortear isso enquanto a gente está fazendo. Como funciona essa mentoria? Essa mentoria pode ser online ou presencial e a gente vai até a empresa ou fazer pelo Skype, pelo OQI, por uma videoconferência e a gente vai direto ao ponto. Então, em uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas horas, a gente vai entrar no problema e já pegar a solução. Então, a gente tem o DNA mesmo de muito, de direto ao ponto e já dá a solução ali, de como fazer, porque apontar problema é fácil. Então, a gente não quer realmente ficar encontrando problema. O problema já sabe. a ideia é realmente a gente entregar uma coisa que tenha resultado. Entregar uma coisa que tenha resultado para o pessoal que está assistindo. Então, esse presente aí, esse sorteio, a gente resolveu oferecer para o pessoal da AbraFak e também para os convidados que estão assistindo. Bora, então, começar o conteúdo. Alguns acordos aqui que o Cris já falou alguns. O primeiro deles é o horário. A gente vai ser rigoroso com o horário, mas vai procurar cumprir. Apesar de eu sempre me empolgar com conteúdo, me empolgar com vendas, mas eu adoro falar sobre isso. Eu tenho um cronômetro aqui do meu lado. Eu estou olhando esse tempo o tempo todo. Então, a gente vai respeitar isso para vocês. Uma outra coisa são as perguntas. É importante que você tenha dúvida. É importante que você anote todas as dúvidas ou envie para o rosto para o Cris para ele poder colocar essas perguntas nos 15 minutos seguintes. Eu aconselho você a primeiro anotar a pergunta com você. Porque pode ser que seja uma coisa que eu responda no momento seguinte. Então, é legal que você, de repente, aguarde para fazer a pergunta para realmente você usar a possibilidade de pergunta para uma coisa que não ficou, de repente, clara ou uma dúvida ou algo a mais. Então, o que acontece? Mais uma vez, obrigado pelos participantes aí. Não sei, não consigo ver quantas pessoas tem aí, que eu estou com a tela só do PowerPoint. mas obrigado aí pela presença. Eu espero realmente de coração poder levar um conteúdo que ajude vocês. Não sei quem aí é de compras, quem é de que é de vendas e tudo mais, mas a gente vai entrar agora no conteúdo. O que acontece? Tem muita coisa em venda consultiva que são conteúdos de marketing. São conteúdos que... São conceitos de marketing que vão ajudar a gente nessa construção de valor para evitar a guerra de preço. Então, a primeira delas é a segmentação. Então, você tem que saber realmente quem é o teu público-alvo. Você tem que saber realmente para quem você oferece valor. Vou dar um exemplo. Se você tem, por exemplo... Vou dar um exemplo nosso. Nós recebemos uma demanda esses dias para um programa para uma multinacional nível Brasil para treinar 1.500 vendedores. E... precisava ser simultâneo. Imagina, todos no mesmo lugar com turmas pequenas de 50 pessoas. nós precisaríamos aí de uns 30 trainers. Mais uma equipe enorme de apoio. Para todos no mesmo hotel ao mesmo tempo. Nós não temos 30 trainers. Então, assim, a gente tem uma segmentação onde a gente sabe o porte da empresa que a gente já tem. E mais, não é só o porte. Alguns critérios de maturidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí um diferencial no teu trabalho de atendimento. E você vai atender uma empresa que não está nem um pouco preocupada com aquilo. Vamos supor, o que me vem na cabeça agora, ISO 9000. O ISO 9000 ele ajuda a ter processos, ele ajuda para que as coisas fluam. É um órgão certificador, mas ele também é um processo. Toda empresa está imbuída em qualidade. e aí você percebe que a empresa que você está indo visitar não está nem preocupada com isso. Então, assim, não é aquele tipo de empresa que vai ver valor no teu serviço. Consequentemente, essa empresa, esse cliente vai procurar o mais barato. Então, aqui já é o primeiro ponto para você fugir da guerra de preço. Isso é básico, gente, mas muita gente esquece. A gente se sabota. O contrário também é verdadeiro. Eu falei de uma empresa muito grande, mas pode ter uma empresa muito menor do que você atende. A tua estrutura de custos já está para uma empresa que precisa de certos atributos que o pequenininho não precisa. Então, você não vai conseguir entregar valor para isso. Um outro é o posicionamento claro. Você tem um posicionamento claro você ter realmente clareza para dizer não. Você ter realmente certeza de quando você vai dizer não. Eu brinco que posicionamento é você dizer para o teu cliente você olhar o dinheiro em cima da mesa e você falar esse dinheiro não é meu. Posicionamento é isso. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão e um conteúdo um livro para a gente falar sobre isso. Você na frente do seu cliente de sua empresa seu site você vai ser a imagem que ele vai ter. Então, você é o único responsável pela imagem que o seu cliente terá de você do seu produto e da sua empresa. Então, isso pode acontecer pelo telefone pelo site isso pode acontecer de todo lugar. Isso pode acontecer em todos os pontos de contato que a gente fala. Eu trouxe uma outra uma frase aqui uma reflexão contra o Oceano Azul. Nós temos até um livro que está aqui Estratégia do Oceano Azul que é a leitura assim prescindível para quem quer fazer negócio para quem empreende para quem compra para quem vende que é você encontrar o seu Oceano Azul. Você realmente navegar no mar calmo e você faz isso com a metodologia que você tem no livro um pouco de planejamento. Por exemplo, aquela história do nicho. Quem você onde está em qual oceano está navegando o teu cliente ideal. Você não vai querer ir para aquele Oceano Vermelho onde está todo mundo brigando ali fazendo analogia do Oceano Azul e do Oceano Vermelho é porque no Oceano Vermelho tem tubarão está todo mundo lá é uma briga acirrada. Então, você tem que olhar para onde está o teu Oceano Azul. Muitas vezes o Oceano Azul está muito na frente da gente e a gente por conta do automático a gente acaba correndo para o Oceano Vermelho onde a maioria está. Então, você não precisa fazer isso. Você pode mudar. Você pode fugir. Nós vamos ver algumas coisas mais para frente aqui que você vai ver que você consegue fugir do Oceano Vermelho. um outro conceito de marketing é o valor percebido que é quanto o cliente percebe valor no seu trabalho. Eu costumo dizer para início como professor que eu tive que foi diretor de vendas da HP América Latina o cara era uma máquina fenômeno ele dizia o cliente compra por uma única razão dele. Não adianta a gente querer insistir. Se ele não perceber valor ele não compra. Então, essa construção de valor é muito importante. Preço é o que se paga. Valor é o que se leva. Preço é o que tira de você. Valor é o que te acrescenta quando você adquire algo. Então, fazendo um exercício de empatia você se colocar no lugar do cliente o que acrescenta valor para ele. eu não sei se vocês estão me vendo atrás de mim aqui tem um quadro com um monte de post-it. Isso é uma metodologia que a gente fez outro dia aqui no escritório a gente faz regularmente uma vez por ano uma vez por dois anos traz pessoas traz convidados e a gente faz essa metodologia da proposta de valor para a gente ver o que a gente está entregando para a pessoa. Porque o que importa para o cliente é o que ele percebe. Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando para ele olhando com a ótica dele. Eu trouxe uma equação de valor aqui para ilustrar o exemplo da consultoria comercial. Então, a gente tem aqui o comprar o verdinho aqui comprar e a gente tem o não comprar. Então, quando ele compra? Quando todos os problemas dele pesam mais do que o valor do produto o valor do serviço o valor do contrato do que o custo da solução. Então, por exemplo, no caso de um projeto nosso, o cliente está perdendo, o nosso cliente, a empresa está perdendo clientes, está perdendo vendedores. Eu já tive clientes que contrataram a gente porque estavam perdendo vendedores. Então, olha onde a gente tem que entrar. Começa a ficar com esse mindset, mas vamos entrar nesse ponto mais para frente. O que tem por trás daquilo que o cara está me pedindo? O que tem por trás daquilo que o meu cliente está dizendo que quer? Ele fala assim, eu gostaria de um contrato novo de manutenção, eu gostaria de um contrato novo de limpeza, eu gostaria de um contrato novo completo ou eu gostaria de trocar o fornecedor. O que tem por trás? Quando você vai a fundo a balancinha da gravidade do problema ela vai pesando e lógico que ele vem para o comprar. Isso faz muita diferença para o cara perceber valor e para você fugir da guerra do preço. Por exemplo, os compradores que estiverem aí, se tem algum comprador aí no grupo, não me deixem mentir, quantas vezes vocês já se depararam com três, quatro, duas propostas e vocês tiveram vontade de fechar com a mais cara ou a intermediária e não a mais barata. Isso é muito comum. Por quê? Porque realmente o processo de vendas, a experiência de vendas daquele vendedor com aquela empresa que estava na sua frente foi melhor que os outros. Muitas vezes você pega duas gigantes de fornecimento e você não sabe por que essa aqui é mais cara e ela foi melhor e você quer fechar com ela e ela, poxa, mas essa também é um gigante. É por isso. Porque no processo de venda na experiência de compra você percebeu isso. Isso está lá dentro do nosso cérebro, falando um pouco de neurociência. A gente definitivamente, inclusive o comprador B2B compra com emoção também. Não dá para dizer que só compra por emoção quem foi na Louis Vuitton, uma mulher que foi na Louis Vuitton e gostou de uma bolsa de 10 mil e acabou passando o cartão. Definitivamente não. o comprador ele responde pela empresa. É claro que ele tem que botar razão, ele tem que usar critérios técnicos, mas ele tem o sentimento, ele tem o feeling de quem é o fornecedor ideal. E o fornecedor ideal é aquele que fizer ele refletir sobre esses pontos. E para isso a gente tem que está na ponta da língua com o nosso elevator pitch, que é o discurso de elevador. É aquela coisa assim, vou falar bem rápido aqui. você está na recepção de um prédio, você viu entrar o diretor que vai falar com você ou aquele diretor que você gostaria que fosse o cara que aprova a tua proposta. Você não está conseguindo falar com ele, mas você encontrou ele. Você tem ali do térreo até o andar que o cara for parar para você poder valorizar o teu trabalho e soltar o teu pitch. Então, saber sempre quem é o interlocutor, saber o objetivo do discurso, é objetivo genérico, objetivo pontual. Nesse discurso tem que ter o que você entrega. Vou dar um exemplo da Antibam. Nós atuamos com projetos especiais para vendas consultivas B2B. Ou seja, a gente está falando o que a gente entrega e está despertando interesse, projetos especiais. Então, você tem que ter o teu pitch. Imagine se eu falo aqui, o que a Antibam faz? Consultoria de vendas. Eu cairia na vala comum. Então, você tem sempre que ter o pitch que você se diferencia. Eu costumo dizer, não vem do beat, vem do chiado que ele faz na chapa. Todo mundo deve estar lembrando agora daquele beat acebolado, você que me come carne aí que está assistindo, mas aí imagina uma abobrinha na chapa, tudo bem. Aquele barulho do... Então, é isso. Você tem que fazer despertar esse interesse. Isso também constrói valor para você não cair na guerra de preço. A tarefa de identificar o produto ou serviço que mais se adapta nessa estágio do cliente é de quem vende. Não é de quem compra. Já dizia o finado Steve Jobs. A Apple não faz pesquisa de mercado porque o cliente não sabe o que ele quer. Olha isso, gente. Olha que coisa profunda. Steve Jobs tinha muitas sacadas. então, é verdade. Quantos de vocês já não viram o cliente pedir uma coisa e vocês falaram gente do céu. Não é isso que ele precisa. Ou, não está claro isso, tem alguma coisa a mais. E aí, qual é o segredo? Trouxe aqui o centro, o ponto central do conteúdo. O segredo é o seguinte. É uma fase da venda onde você vai ter que dar mais atenção. Então, a gente criou o KinetiBank a metodologia da venda consultiva investigativa que a gente chama de VCI. Então, toda venda tem uma abertura, toda venda tem uma fase inicial, seja por telefone, seja o primeiro contato na reunião. Tem a fase de investigação que é aqui que a gente vai concentrar os nossos esforços para que você fuja da guerra de preços. Aí você tem a demonstração da capacidade onde você vai mostrar a que veio, onde você vai falar da sua empresa e você termina com a intenção do compromisso. O segredo do sucesso está aqui. O segredo de Tostini está aqui. Gente, se eu pudesse resumir, tudo que eu vou falar para vocês hoje seria o seguinte. Para você fugir da guerra de preço, investigue primeiro antes de falar do seu produto. Isso faz construir valor. Esse é o ponto. E aonde você cai na guerra de preço, muitas vezes quando você não conseguiu fazer a investigação antes da demonstração de capacidade. É quando você de repente começou a falar do produto antes, você não investigou, depois você tenta investigar, mas você já falou do produto. Aquela coisa, quem já passou por aquela coisa de comprar um notebook, por exemplo, e o vendedor ficou falando para você todas as características que ele tinha, a placa de vídeo que era super rápida para game, e que o game, e que o game, e você odeia jogar game. Então, ele perdeu o tempo, ele quebrou toda aquela conexão com você, aquele raporte. Então, é isso. Vamos entrar em cada uma delas agora. A fase de abertura, ela serve principalmente para que o cliente possa te escutar. Então, você vai dizer para ele que vai precisar fazer algumas perguntas para ele. Isso abre uma porta enorme na mente dele. E nunca pergunte se está tudo bem. Por que isso? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei várias vezes, já vi vários vendedores passarem. Quando você pergunta para um cliente se está tudo bem, ele fica meia hora falando de problema. Ou seja, você já entrou na reunião em baixa sintonia, em baixa energia. Então, evita isso. Faz para ele uma pergunta, por exemplo, de uma coisa legal da empresa dele. Por exemplo, outro dia, a gente foi acompanhar um vendedor num supermercado enorme brasileiro, na grande maioria brasileira, e a gente perguntou assim, primeira pergunta que fez para abrir a reunião. Como é trabalhar no maior hipermercado do Brasil? Nossa, cara, que custo, fompeito, que eu estou feliz. Então, você abre em alta a sua reunião. Vamos pular a investigação agora, que eu vou falar dela separado, e vamos para a demonstração de capacidade, que é a parte onde você vai poder falar do seu produto, somente depois de investigar. E, por último, a obtenção do compromisso, que tem sempre três objetivos. Ela tem o objetivo de avançar, evoluir ou fechar, porque nem sempre o cliente fecha na primeira, né? Acho que todo mundo concorda comigo, principalmente na venda B2B. que deve ser a maioria ainda. Para ilustrar a venda B2B, se por acaso alguém não souber, é business to business. É uma venda de empresa para empresa. Você não está vendendo para o cliente final, para o consumidor, tá? E aí, o que acontece? Sempre termina o contato com o compromisso assumido com o cliente. Isso também faz você amarrar ele. Não vai embora, fala, então te manda a proposta, depois a gente fala ou qualquer coisa dessas. Tá? A diferença é de avançar e evoluir. Avançar é você andou. Então o cara fala, ah, vamos marcar de novo para a gente detalhar o projeto. Ou, eu vou ver se eu consigo colocar o meu gerente. Evoluir. Então agora o próximo passo é eu marcar você com o meu diretor. O próximo passo é a gente avançar para a proposta final. O próximo passo, então a gente marcar uma reunião com o jurídico para falar do contrato. Isso é evoluído. Tá diferente de avançar. Cuidado com isso. E aí a gente volta para a parte principal, que é a parte da investigação. Novamente, esse é o ponto central para fugir da guerra de preço. Tá? Se você fizer a investigação antes de falar do seu produto, você tem realmente mais sucesso e vai fugir da guerra de preço. isso. Então, lembre-se de ficar aqui. Jamais menosprezar essa fase. O que tem nessa fase? Você vai se conectar com ele, descobrir informações que estão por trás do que ele te pediu, vai entender realmente o problema dele, vai extrair da boca dele, vai extrair tudo que ele tem para falar. Você tem que ter essa habilidade, você tem que provocar ele para que ele fale. Não pode ter aquele julgamento, ah, já sei que ele te pediu. E você tem que fazer perguntas para extrair dele. Claro que a gente não vai entrar na metodologia aqui, porque não dá tempo. Mas é isso. Se você tiver, você sabe quais perguntas tem que fazer, você sabe quais as dores que você tem. Você já tem dinheiro. E aí, foco em ajudar. gente, você já deve ter, esse que é comprador, aí já deve ter recebido um vendedor que foi muito consultivo, que ele realmente entendeu o teu problema, extraiu de você visões que você nem tinha, nem imaginava. Ele conseguiu puxar lá do fundo e você fala, nossa, o cara entendeu tudo da gente. É esse o ponto, tá? Esse aqui é o segredo. sempre ir para a reunião com foco no problema do cliente. Você toma cuidado, porque o problema está oculto muitas vezes. Às vezes, nem o cliente sabe o seu problema e nem as dores que ele tem. O cliente não sabe, por incrível que pareça, ele não sabe. Se você estiver fazendo prospecção ativa, então, batendo na porta, mais importante ainda é você fazer as perguntas certas para provocar essa reflexão no cliente. Porque ele não estava esperando você ir lá. Então, quando ele te chama, pode ter uma dor mais latente. Quando ele não te chama, quando você bateu na porta, você tem que ser muito mais construtivo, muito mais de percepção, para você poder mostrar conexão com ele, para ele se abrir e você fazer as perguntas e ele, puxa, eu tinha pensado nisso, isso abre toda uma EFP, abre todo o processo de cotação, de compra e você provocou isso. Quem provocou sai na frente. Outro insight para você fugir da guerra de preços. Beleza? Bora seguir. Fazer a investigação. O cliente precisa declarar seus problemas e todos. Gente, não pode prejulgar, não pode achar assim, já entendi quais são, deve ser tal coisa ou é tal coisa e você falar para o cliente. Você precisa perguntar de uma forma que ele declare. Isso é um exercício. A gente vai passar os nossos contatos aí no final. Se alguém tiver dúvida depois sobre isso, pode me perguntar no dia a dia, meu LinkedIn está aberto, faz questão de ajudar. De novo, eu amo a parte comercial, é um prazer para a gente poder ajudar, poder contribuir. Bora lá. O melhor vendedor não é aquele que fala melhor e muito, mas aquele que extrai e entende o problema e suas consequências do cliente e propõe daí somente depois as melhores soluções. Então, gente, por isso, pergunte, escuta, pergunte, ouça, pergunte, ouça, pergunte, ouça. Muita gente, eu vejo muito vendedor no automático com seu discurso pronto e ele usa o discurso para todos os clientes. Isso é outra parte, outro ponto que você não pode vacilar. Se você faz isso, pode ter certeza que o outro lado vai dar mais valor, vai valorizar mais a proposta, mesmo que mais cara do outro. E se a sua porra mais cara, você já perdeu de vez ou ele vai te pedir para baixar. E aí você caiu novamente na guerra de preço. Um pouquinho de neurociência agora para a gente ir para o encerramento. congruência cerebral. Quem já viu ou sabe como funciona um psicólogo? O psicólogo põe você sentado na cadeira do consultório dele ou no divã e faz o que para você? Perguntas. O coach, quem já passou por processo de coaching, quem conhece um pouquinho, o coach também, o coach faz perguntas, a metodologia do coaching é baseada em perguntas. Indo lá para a história antiga, Sócrates usava perguntas para orientar as pessoas, ele era o filósofo, o sábio, e ele orientava as pessoas com uma técnica que chamava maieutica, que é uma técnica de perguntas simples e diretas, pequenas. Por que isso? Porque quando você chega para o cliente e fala assim para ele, me fala três razões que você acredita que são importantes para você trocar um fornecedor. O SLA, de repente o meu SLA, o tempo de resposta não pode ser maior do que X tempo ou tem que ser melhor do que o que eu tenho atual. Qual que é o seu atual? O meu atual é quatro horas. Ah, entendi. Então, se você tiver um SLA menor, você troca o contrato? O cara fala, sim, eu troco. Essa palavrinha, neurociência pura, de uma forma bem simples, essa palavrinha passou por uma área do cérebro dele que vai ter que gerar congruência. Porque ele falou aquilo e ele nem percebe aquilo. Só que aqui nós estamos com o comprador e estamos com o vendedor. Então, nós estamos passando segredo para os dois lados. A briga vai ser bonita depois. Mas vamos para frente. O negócio é a gente realmente se conectar, entender, gerar essa conexão e poder ter realmente congruência. Isso para quê? Para isso, gente, olha, a metodologia de venda construtiva e investigativa ajuda a construir a venda nas outras posições. Quem aí é de compras já deve ter se visto em uma situação em algum momento onde você foi defender para o teu superior ou foi defender para a área demandante um dos projetos, uma das propostas e você falou assim, olha, é esse aqui. Eu confio nesse aqui. Porque esse aqui entendeu o que a gente faz, esse aqui realmente saiu da caixinha, essa empresa aqui que tem que ser. E cuidado se alguém estiver aí, estiver achando o seguinte, tipo, ah, eu tenho produto para vender, eu não tenho serviço, isso aí é fácil quando é serviço. Não, você pode fazer isso para vender uma capinha de celular ou uma frota de Boeing ou um contrato de cinco anos de Facilic. Você constrói isso da mesma forma, na hora das respostas e das perguntas a gente pode esclarecer um pouco esse ponto. isso faz então, gente, essa congruência cerebral, essas perguntas, extrair da boca do comprador. O comprador que eu falo não é só o cara de compra, é o teu cliente. Fazer o comprador ou o interlocutor chegar sozinho na necessidade e isso ficar claro para ele para que ele defenda a tua proposta internamente. Você acha que ele vai comprar ou pagar o valor que vale para quem fizer isso com ele ou para aquele que despejou um caminhão de diferenciais para ele e despejou um monte de coisa do produto sem entender o problema dele? Eu quero jogar essa pergunta para vocês. Vocês acham que vocês fossem compradores e vocês iam comprar de qual? Mesmo sendo mais caro, às vezes. Às vezes você pode pegar o mais caro e dar uma negociada mas de uma forma ganha-ganha, não de uma forma simplesmente por preço. Então, para a gente encerrar aqui, sempre tenha uma abordagem consultiva mostrando que vai resolver os problemas dele. Para quê? Para gerar confiança, a maieutica, a congruência cerebral, a neurociência, o neuromarketing, o neurovendas. Hoje a gente escuta muito de todos esses temas. É para isso, é para você realmente gerar confiança no cliente e é isso que vai fazer ele não ter tanta necessidade ou coragem de pechinchar preço ou jogar você na guerra de preço. De novo, gente, tem aquele cliente que vai estar querendo sempre preço e aí você tem que ter um posicionamento para talvez você fugir desse cliente dentro do possível. Isso é posicionamento puro. E você vai ter aquele cliente que você vai ter às vezes que atender porque faz parte do portfólio e você tem que ter ele no portfólio. É uma marca importante e tudo bem, mas isso não pode ser a regra. Então, isso aí é planejamento, posicionamento, segmentação e abordagem construtiva. Então, para encerrar, você quer vender? Pare de vender. Nossa, como assim? Exatamente. Quer vender? Quer fugir da guerra de preço? Para de vender. Faz o quê? ajude o seu cliente a comprar. Quando você faz essa investigação com ele, quando você faz essa congruência no cérebro dele, você está ajudando. Você está desbloqueando as dúvidas dele. A gente vê em metodologia de vendas aquela coisa de manejo de objeções. Gente, se você fizer isso, você não precisa chegar nem nas objeções. Se você vender assim, ou compradores, forem comprar de um cliente assim, vocês vão perceber que é muito mais gostoso comprar de um cliente desse. Maravilha? Uma frase agora para a gente encerrar. Uma frase da arte da guerra de Sun Tzu. Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos, triunfa antes que as suas ameaças se concretizem. qual a relação disso com a metodologia de vendas consultiva investigativa? Você se empenha em resolver de verdade as dificuldades, as dores do cliente. Você vai para trás do que ele está pedindo. Você se interessa por ele. Então, bora seguir agora para o nosso sorteio. A gente já encerrou aqui, conteúdo rápido e direto. Acredito que a gente conseguiu cumprir o tempo. o Cris está por aí? Opa, estou aqui. Me ouvi, né? Estamos no tempo? Como que está? Estou achando que está. Não, está. Não, está. Não, está no tempo. Está no tempo aí. Bom, agora estamos abertos às perguntas. Pessoal, agora já pode mandar as perguntas para o Luciano. Eu estou com a tela do LinkedIn aí. Quem quiser pegar, vou tirar essa tela para eu olhar, porque eu não estou conseguindo olhar nada, porque só tem a minha apresentação na tela. Então, eu vou fazer aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Aí. Continuamos estivendo aí. Isso. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. A Ruth já te adicionou aí no LinkedIn. Maravilha, Ruth. Obrigado. e o meu celular também. Quem quiser. Vou mandar as perguntas. Eu já estou pronto aqui para o sorteio, né? Como a gente combinou, vai ser o sorteio daqueles que estiverem presente, né? Então, eu peguei aqui a lista dos participantes. Acho que está o mais atualizado. Tem um participante que não se identificou, enfim, não vai participar do sorteio, né? Ainda tem tempo. Eu mandei uma mensagem privada para essa pessoa. Se ela quiser participar, me manda aí que a gente inclui. Obrigado. Luciano, um ponto importante aí, aí eu vou fazer uma pergunta minha aqui, né? Acho que um ponto importante aconteceu comigo. eu como comprador e aí a pessoa como vendedora usou essa estratégia muito bem. Eu acredito que ela deve ter, talvez tenha te conhecido antes aí. Mas, enfim, o que aconteceu? Ela veio simplesmente me apresentar à empresa dela, que eu já conhecia, já era cliente, mas com o intuito de locação de imóveis, né? E acontece que no final das contas, ela tomou essa direção de consultiva e a gente acabou até abrindo uma discussão de, poxa, por que não pensar em alugar todas as cadeiras que eu tenho nas salas de reuniões ao invés de eu comprar novas, que é o que eu inicialmente iria fazer, mas não com eles, porque eles locam cadeiras, eles não vendem cadeiras. E aí, para você ter uma ideia, hoje nós estamos fazendo uma análise até com a área fiscal para entender qual é o, para a empresa, para quem, para mim, a empresa que eu trabalho com seu tomador, qual o impacto, né? Se isso é positivo ou melhor alugar, alugar ou comprar, né? Ou seja, talvez não chegue à conclusão ainda, não chegamos à conclusão, mas ela trouxe esse insight, né? Ela foi consultiva, no meu ponto de vista, olhando a sua apresentação, ela me foi consultiva, porque a gente acabou, ela acabou me questionando em algo que eu nem pensava em comentar com ela, em discutir com ela, que era a compra de cadeiras, né? É isso aí. Você está considerando e você está considerando inclusive a opção que ela deu e também considerando ela como fornecedor, não é isso? Exatamente. É, porque mudando do conceito de comprar cadeiras, ela me fez pensar, pelo menos, se vai funcionar ou não, ela me fez pensar na opção de alugar ao invés de comprar. Quer dizer, já abriu um... Por que não, né? Ficou essa dúvida, né? Por que não, né? É, é isso aí. E se você for realmente para o projeto, eu não sei como está agora, que parte que está, como está a relação, o contato com ela, se ela está fazendo follow-up com você, mas isso é um outro segredo. Ela provocou, ela tem que ter agora os outros passos, por exemplo, aquele passo final da obtenção do compromisso. Então, eu não sei se ela fechou com você, o final, se ficou em aberto, isso é uma falha muito comum que a gente vê por aí. Não, ela está realmente... Não só ela, como elas vieram duas pessoas, né? Então, elas... E a gente até fechou uma outra parceria mais plausível, né? A gente acabou fechando um empréstimo de umas cadeiras para poder... para uma área nossa aqui, né? Ou seja, dentro da possibilidade dela, ela também está... Ela está se posicionando dentro da empresa de uma maneira... uma parceria, né? E, obviamente, isso vai manter o nosso contato ativo aí, né? E você vai considerar até se ela for a mais cara, você vai pensar duas vezes para não fechar com ela. Não tenha dúvida. Pode ser que eu tenha a justificativa agora para manter a parceria, né? Isso aí. Legal. Tem uma pergunta da Tereza aqui. Isso. Em uma venda, o comprador percebeu que as perguntas... É... Em uma venda... É com você? Deixa eu fazer. Em uma venda, o comprador percebeu que as perguntas eram para induzi-lo a comprar. A minha conclusão foi que as perguntas foram feitas de forma muito mecânica, né? Você acredita que a quantidade de perguntas e a forma que as perguntas são feitas interferem também no processo? Então, totalmente. você tem que se preparar um pouco para isso, né? Claro que existe toda uma técnica por trás, um processo de perguntas estruturado que vai conduzindo até a resposta final que você quer. Não dá tempo da gente falar tanto aqui, mas, Tereza, você pegou no ponto certo. Muita pergunta e muita pergunta desnecessária. Então, por exemplo, é muito vendedor chegar no cliente e perguntar para o cliente quanto tempo tem a empresa. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxido, mas eu ainda vejo isso, por incrível que pareça. Então, você se preparar minimamente para ir, fazer uma preparação de visita e você ir com perguntas que vão tirar as dores do cliente. Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte exercício para ajudar, tá? Para dar um pedaço para vocês da metodologia. você faz o seguinte exercício, você... Quais são os possíveis problemas e dores do cliente? Lembrando que problema é o problema mesmo e dor é a consequência do problema. Então, você tem, por exemplo, eu tive um cliente que era uma agência que fazia marketing digital. Ele vendia contatos chegando para comprar coisas para o cliente dele. Fazendo as perguntas, ele descobriu que tinha uma empresa que estava perdendo vendedores da área de vendas por telefone porque não tinha lead, não tinha quantidade correta de clientes. e ela fez isso e descobriu isso com perguntas. Quer dizer, a empresa fechou com ela porque falou, cara, você... A única agência que veio aqui que entendeu aonde vai parar o problema, né? Então, ela foi pontual, ela foi assertiva. Isso é um treino e você tem sempre que alinhar, não induzir. Você tem que falar para o cliente, olha, eu tenho que te fazer algumas perguntas para que você para poder realmente entender você para a gente avançar. tudo bem, espera ele responder. Não fala, então, vou te fazer algumas perguntas aqui, pá, sai fazendo a pergunta. Realmente, tem que esperar o cara responder. É uma conversa, é uma troca. É aí que está o consultivo, né? Muita gente, às vezes, fala, mas por que é consultivo? Porque eu entendo do meu produto? Definitivamente não. É consultivo porque está ali realmente para se importar com o outro, né? Está realmente para se preocupar com o problema do outro, com a empresa do outro, né? Acho que eu respondi aí a pergunta da Tereza. Tem mais alguma aí? Tem do Djalma. A nossa cultura vem das consultivas com foco em serviços com tecnologia e melhoria desse processo. O cliente acha interessante, mas opta pelo menor preço com apelo e fornecimento de mão de obra. Onde estaria o Oceano Azul ou qual o conselho para nos colocarmos como um serviço estratégico para o negócio do cliente? Olha, precisa entender mais a ponto. Maravilhosa. Maravilhosa. O problema do mundo, assim, né? O problema geral, mas tem solução. Talvez não dê tempo de eu falar tudo aqui, mas eu vou tentar resumir. Eu vou resumir. Primeiro, ler o livro Estratégia do Oceano Azul. Segundo, ler o livro Value Proposition Design, que é o design da proposta de valor. Você vai olhar com o olhar do cliente. O que o cliente quer? Em você fazer o exercício de segmentação, deve ter cliente que não pensa como esse que você falou. Eu sei que muitas vezes parece que a maioria pensa, mas não. Você consegue procurar, se você tiver uma máquina de vendas bem planejada, bem montada, você tem que achar esse cliente melhor. A gente cai nisso aqui. A gente cai nisso o tempo todo. Não dá para dizer, ah, mas vocês trabalham com projetos para a área comercial. Todo mundo precisa vender. Cara, mas o cara acha que ele pode fazer sozinho. O cara acha que ele pode fazer dentro. Ele acha que um consultor independente pode ajudar ele. Ou ele acha que só mandar os caras para um curso resolve. Então, é preço. É preço. É economizar. Quando ele percebe o valor através de realmente você botar o dedo na ferida, você perguntar para ele, você tirar ele da zona de conforto, isso melhora muito. Então, assim, outro dia, uma pesquisa americana de motivo de compra, no B2B, tá? No B2B, disse que o... Foi feito uma pesquisa com vários compradores. E, assim, de vários critérios, o critério que eles mais escolhem para comprar foi a experiência de compra. Então, quando a experiência de compra foi agradável, foi melhor, foi mais profunda, o cara compra. O cara não liga para o preço, o cara não... O preço era desse tamanho dos caras que ligavam para preço para comprar. Entendeu? E não adianta falar, não é só porque é brasileiro. O brasileiro é mais ainda voltado para a conexão, para a congruência, para a emoção. Então, se você tiver esse processo, você tem que ter posicionamento. o posicionamento é você... Por exemplo, a gente faz uma coisa aqui, a gente, às vezes, não vai para a proposta. Dependendo do que o cara respondeu, a gente não avança para a proposta. A gente fala assim, olha, você... Na verdade, acho que você não está realmente entendendo e tal. Azeita aquilo ali com ele e foge. Foge por quê? Tive um outro professor que falava, mais vale um trigo de horror que horror sem fim. Então, você vai fazer um caminhão de proposta e você vai fechar isso aqui. Não adianta nada. Uma coisa que a gente faz muito nas empresas é trocar clientes. Então, você tem ali 80 clientes, 200 clientes, 4 mil clientes. A gente faz um belo Curva BC, faz uma matéria de vendas para trazer novos e começa a tirar o C. Você aumenta a margem com menos clientes. Então, isso também é outra coisa que você pode fazer. Como chama aqui? Você perguntou aí como é o nome dele? É o Djalma. Djalma. Eu acho que deu para dar uma ilustrada, Djalma. Me manda uma mensagem aí se você entendeu, se é isso, se ajudou. A gente vai redondar mais um pouco. Luciano, vamos para o sorteio? Vamos. Estamos chegando no final aí. Espero que a dinâmica seja rapidinha. Deixa eu compartilhar só. Pessoal, eu joguei todo mundo num Excel. Coisa muito simples, muito básica aqui. Todos os participantes aqui, então. Temos 50 participantes, sabendo aqui que o Djalma já está aqui, Djalma, te coloquei aqui. Então, sabendo que temos 10, o Luciano está ofertando 10. Deixa eu compartilhar. Então, assim, cada um tem um número. Não sei se está bem claro aí, mas cada um tem um número. Dentro desse range aí de 1 a 50, vamos sortear 10. Eu vou usar aqui um comunicador aqui da empresa me deu essa dica. Eu vou usar um sitezinho que faz um sorteio. Eu acho que eu estou compartilhando minha tela ainda ou já parei? Não, já parou. Acho que sou eu que estou vendo a minha aí. Estou. Sorteador. Legal. É isso aí. Pessoal, lembrando lá, tem 1 a 50, está em ordem alfabética, então, vamos sortear. Vamos ver se funciona aqui. É a primeira vez que eu vou testar ao vivo aqui. Offline funcionou. Ok. Funciona assim, até no celular aqui, tem uma pessoa aqui do lado do celular, está funcionando. Está fazendo o sorteio. Está bom. Vamos ver a musiquinha do suspense. Está aí, pessoal. Então, vou dar um print screen aqui na tela para pegarmos aqui. Ou seja, os números sorteados, vou salvar aqui para não perder. Então, número 6, Cláudio. Cláudio Araújo, parabéns. Número 8, 9, Kleber, os dois Klebers aqui, parabéns, Klebers. Número 11, 13, Djalma, aí Djalma, que foi sorteado aqui. Número 3, Eduardo. O que mais? 19, vou seguir em uma ordem numérica aqui. 19, depois, 42, 42, Rosemary dos Santos, 44, Simone Machado e 49,50. Quem disse, os últimos também serão sorteados. Então, 49,50. pessoal, vocês aqui, Cláudio Araújo, Cleber, Lima, Cleber Marques, Djalma, Eduardo Shibuya, Giovanna Lima, Rosemary dos Santos, Simone Machado, Vanessa Zittel, desculpa, Vanessa, não sei se é o nome mais difícil, e a Vanise Biajot. Pessoal, depois eu te passo os e-mails, os contatos deles, para você, Luciano, aí você pode fazer o contato e iniciar aí. Maravilha. Bom, enfim, já chegamos, pessoal, ainda podem mandar, ah, o Eduardo, não precisa, o Eduardo, Eduardo, Eduardo tem equipe. Ah, Eduardo, bom, enfim, a gente busca outro aí, Eduardo, que agora pelo sistema vai me sortear outros 10, não dá para ser 19. Ok, a gente fica, o Luciano escolhe um aí na lista depois que a gente compartilhar com ele. Maravilha, beleza, fechado. para a gente fazer os 10. Maravilha. Número 20, número 20, 20. É, Guido. Está aí, está aí, o Guido já se proclamou aí. Luciano vai te escolher aí, Guido. Pessoal, eu vou só fazer aqui, novamente, o enxerramento. Continue mandando as perguntas aí, lembrando que eu tiro essas perguntas do sistema, mando para o Luciano, tenho certeza que o Luciano vai mandar para vocês aí essas respostas, porque o Luciano é um, é um, 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 vendas consultivas aí, né? Ele tem que dar um exemplo para a gente aí. É isso aí, é isso aí. Me mandam as perguntas, depois. Te mando, te mando. Te mando um relatório. só lembrando aqui dos próximos eventos, pessoal, Congresso Abrafac, dia 26 e 27 de setembro, está chegando aí. Ainda temos, no Rio, vamos ter dia 3 de setembro, um FM debate. Esse FM debate é um pouquinho diferente desse que estamos fazendo agora, porque esse FM debate é presencial. Então, no Rio, teremos aí dia 3 de setembro e 31 de outubro. Esse FM tactics aqui, a gente está validando a data, mas teremos um em outubro também. Então, fiquem ligados aí no site da Abrafac. Mas o grande evento desse mês aqui é o Congresso Abrafac. Entre lá no site, participe quem já se inscreveu, show. Quem não se inscreveu ainda, vai ter um conteúdo bastante rico lá. Espero o Luciano lá para fazer uma visita para a gente. Eu vou sim, estarei lá. Show de bola. No finalzinho aí, na saída, tem uma pesquisa bem rapidinha, três perguntinhas rápidas, respondam, ajudará bastante a gente aí. A gente sempre dá o feedback aí para o palestrante. Novamente, que não vou entrar em detalhes, mas agradecendo aí os principais patrocinadores, a Tietê, Hânio, Movida, GPFL e todos os outros nossos patrocinadores, Ouro e Prata. E, por último, Luciano, show de bola, uma hora intensa aí. Muito obrigado. Obrigado pelo conteúdo. Espero aí que todos possam, aos sorteados, consiga aí fazer a conexão contigo. E que a gente continue usando aí a tua experiência, esse aí teu compartilhamento para nos ajudar aí. Temos posição, cara. Vamos marcar o próximo. Bacana. Falar de vendas é muito bom. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, pessoal, por estar com a gente até o fim aí. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.